Música Então lá dentro eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho como que funciona Passando pelo raio X então da Asa 3 Você terá acesso então a sala Mastercard Black E lá nós vamos entrar então com o nosso cartão Credicard Mastercard Black Música Gente, chegando na sala VIP Mastercard Black Você vai apresentar o seu cartão, no caso, com o seu documento de identidade Aqui na recepção, tá? E aí você vai passar pela liberação com o cartão E aí você vai poder entrar então na sala VIP De imediato você tem aí uma cortesia que é uma revista Black Magazine, tá? Então chegando aí, tenho pra vocês aí a revista Black Magazine Você pode pegar, comprar pela sala aí Ficar à vontade aí no Ronde da Mastercard Música Gente, então eu tô aqui vendo minhas revistas aqui A Black Magazine, né? Cortesia da Mastercard Black E lembrando que os portadores do cartão Mastercard Black Tem acesso gratuito, né? Tanto você quanto os seus adicionais que tiverem com o cartão Mastercard Black Não paga nada pra entrar Se você trouxer acompanhantes que não tenham o cartão Mastercard Black Você irá pagar R$130,00 por acompanhante Limitado no máximo R$3,00 Se você não tiver o cartão Mastercard Black de jeito nenhum Não adianta vir aqui e querer comprar a sua entrada por R$130,00 Que você não entra, tá? Precisa o titular ter um cartão E os acompanhantes, sim, até R$3,00 Vai pagar R$130,00 E o horário é bem legal também, viu? Das 6 da manhã às 23h30 de domingo a domingo Então, você tem aí um tempão pra poder curtir a sala da Mastercard Black É, olha que legal Aqui também tem um espaço pra criança Um espaço Kids aqui dentro da sala da Mastercard Black Então, você tem criança aí Tem esse espacinho aqui pra me fazer sua leitura Sentar aqui bem confortável nas cadeiras aqui Pra criança também Tem a mesinha aí pra eles brintarem, né? Então, bem legal também esse espaço Kids aqui Da Mastercard Black Você que traz seu filho também Tem esse espaço aqui, esse lounge Pra criança também Nós estamos agora na área de bebidas Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Nós temos o cafezinho E lembrando que você mesmo se serve, tá? Como vocês viram nas imagens, então Nós temos aí lanches também A disposição, saladinhas Aí tem doces, nós temos frios, né? Salaminho Queijos Isso pode ser o seu lanchinho também Quente ali na maquininha Então, tem de tudo Pra todos os gostos também Eu vi aqui que tem coisa light Quem não gosta de coisa que engorda e tal Tem saladinha de fruta Tem saladinha fria, né? E eu vou mostrar pra vocês O que eu tô de olho O que já eu vou degustar também Olha que belezinha Uma saladinha pra quem gosta de coisa light Tem suquinho Tem frutas, né? Saladinha de frutas também Então, tem gosto aqui Na sala da Mastercard Black Pra todo mundo Essa é a hora também gostosa aqui do bar, né? Nós estamos no bar da Mastercard Black Temos champanhe Olha que beleza Olha que beleza Geladinha Degustações de amendoins, né? Tem frutas Tem também petiscos, né? E tem cerveja também no bar Tem refrigerante Tem água Tem aí vinhos Tem uma variedade muito grande também De bebida Olha que legal Pra quem gosta de bebida alcoólica Antes de pegar o voo, né? Degustar esses vinhos Champanhe Um whisky também Aqui dentro da sala Mastercard Black Gente, a sala é tão confortável Que tem até espaço Pra você carregar O seu aparelho eletrônico, né? Então, tem até USB Pra carregar o celular Uma tomada Pra carregar um notebook Um aparelho móvel aí, né? Bem direitinho Aqui, bem confortável Você na poltrona aqui E carregando direitinho aí O seu aparelho móvel, né? Então a sala tem esse conforto Também Wi-Fi grátis Na sala inteira Então, se quiser usar o computador Usar seu celular Wi-Fi é gratuito também Olá pessoal Tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje Eu estou aqui Na sala VIP 2 Mastercard Black Em Guarulhos No aeroporto de Guarulhos E eu vou mostrar pra vocês Tudo como é A sala VIP 2 Mastercard Black Lembrando Que a sala VIP 2 Express Ela abre às 19 horas E fecha às 23h30 Então, acompanhe comigo Gente Aqui é a recepção Quando você vai entrar Então Por essa porta aqui Você vai apresentar o cartão No caso Eu estou aqui Com o Mastercard Black Credicard Então eu estou com o Credicard e o Mastercard Black Você apresenta aqui na recepção E vai passar Se você estiver sozinho Numa boa Se estiver com um acompanhante Até 3 acompanhantes Sem o cartão Mastercard Black Você vai pagar R$130 Por acompanhante Se ele tiver O cartão adicional Mastercard Black Não paga nada Tá certo? E você vai desfrutar Aqui então Da sala VIP 2 Mastercard Black Então aqui na recepção Você pode dar uma lidinha Nos recadinhos Certo? Apresentou o cartão Passou E vamos acompanhar E conhecer a sala VIP 2 Aqui pessoal É o painel Para vocês acompanharem Os voos E não perder o voo Tá? Então aqui vocês tem Todos os horários Dos nossos voos Tá certo? Neste espaço aqui Você está olhando Que é um espaço Mais aconchegante Para você estar aqui Com calma Então tem um tempinho Quer fazer uma mini reuniãozinha Que pode também Quer abrir notebook Computador Está aqui na sua mão Certinho Tá bom? Olha que quadro lindo Olha que quadro esse Lindo que está aqui A sala VIP 2 Mastercard Black Vocês estão vendo? O aconchego aqui É muito legal Esse é um espaço Que eu estou mostrando Tem muitos outros espaços Esse daqui por enquanto Esse painel aqui É interativo Então você vai ver Viagens Tempo de hora Internacional Se eu clicar em viagens Você vai ver aqui Que ele vai mudar Viva mais de 2 mil Experiências Ao redor do mundo E aí vai mostrando Conforme você vai interagindo Com o painel Tá certo? A área de vinhos Agora a área de alimentação Aqui a coisa é boa Essa é a hora Que eu mais gosto Você está com pressa Uma maçãzinha aqui Já embaladinha Para você correr Uma perinha também Olha que maravilha Uma bananinha Então tem aqui a decoração Pão de queijo Croissant Então tem tudo isso aqui Para vocês Na sala VIP 2 Mastercard Black Agora aqui É a área Que eu mais gosto Essa área aqui A área da pizza Olha que beleza E olha as pizzas Que tem Olha embaixo Os pratinhos Que você pode pegar também Se servir Aqui é express Mesmo você serve Então aqui Você vai pegar Abrir Você mesmo Você serve Muitas pessoas Me perguntam Leandro Tem que pagar? Não É grátis Gente Você passou pela área VIP Você passou na recepção Mostrou o cartão Entrou Tudo que está aqui dentro É seu Você já pagou Pela noidade Do seu cartão Então tudo que está aqui dentro É grátis A comida é grátis A bebida é grátis Você não paga nada É uma cortesia Da Mastercard Black Tá certo? Gente O horário de abertura Da sala VIP 2 Mastercard Black É das 19 Às 23h30 Todos os dias Então Este é o novo horário Da sala VIP 2 Mastercard Black Aqui nesse balcão também Você está vendo aí Tem tomadas Tem aí para você colocar A entrada USB Do celular Do seu notebook Tá? E Poder Ler uma revestinha Aqui A Black Magazine Que também tem Na sala VIP 2 Da Mastercard Black Agora aqui nós temos aqui Esses equipamentos Que você pode usar Para esquentar os paninhos Olha que maravilha Aí você está vendo aqui Olha que beleza E olha os paninhos Que maravilha também Olha que delícia Aí você tem paninho De todos os sabores Não é isso? Ai que maravilha E aqui Para quem gosta de coisa light Temos aqui então Uma saladinha Uma saladinha light Que você pode degustar aqui também Tem para todos os gostos Não é verdade? Aqui tem agora A parte que Vai Acabou mesmo Olha que maravilha Os bolos e doces Dentro da sala VIP 2 Mastercard Black Na parte de bebidas Nós temos então Refrigerantes Refrigerantes Águas Sucos E Nós vamos agora Para a parte Que vocês sabem Que eu gosto muito Qual que é? Vamos ver Vocês sabem aí O cafezinho A minha bebida predileta De Ribeirão Preto Ainda por final Aqui o café suplicy Olha que legal Dentro da sala 2 E Nós vamos para a parte Do bar Do bar Nós vamos encontrar aí Gin Quem gosta Uma gin Uma delícia Gin tônica Olha que beleza E olha as garrafas Que quem conhece De gin sabe Que é coisa boa E aí nós temos Os bartenders Que estão aí À disposição Para fazer a bebida Para vocês E olha o luxo Do bar Quem vem aqui Acaba se encantando Mais é com o bar Mesmo Pelo design Da decoração Que é feita Dentro da sala VIP 2 Mastercard Black E aqui ainda continua Vocês estão vendo aqui Que nós temos Para degustar Com as bebidas Amendoins Aí você vê De todos os sabores De amendoins E também Nós temos aqui Nuts Que serve como Um aperitivo gostoso Com a bebida Tá certo? E aí nós temos Águas aromatizadas também Olha que legal Só lembrando Que aqui na sala Mastercard Black Tanto na 1 Quanto na sala VIP 2 Vocês entram Com qualquer cartão Da Mastercard Black Independente De quem é o emissor Do cartão A sala VIP Mastercard Black Atende todos os cartões Emitidos Pela Mastercard Black Ou seja Se você tem o cartão Mastercard Black Titular Dependentes Entram de graça E até 3 Convidados Cada um vai pagar 130 reais Tá certo? Dá uma olhadinha Nessa mesinha Para vocês verem Se reconhecem alguma coisa É o símbolo Da Mastercard Não é bonito? Olha que interessante Show de bola Até nisso Foi pensado Sala VIP 2 Mastercard Black Aqui em Guarulhos É Se você tem o cartão Mastercard Black Você vai desfrutar De todos esses benefícios Da Mastercard Black www.mastercardblack.com.br Você vai encontrar Todas as informações Da Mastercard Black Neste site Tá certo? Oi pessoal Hoje eu estou aqui Na sala Centurion Lounge Aqui de Guarulhos América Express Mostra para vocês Um pouquinho Então o T-Centurion Lounge Da América Express Aí você entra por aqui Na recepção Aí você vê de cara Esses dois cartões Bonitinhos aqui Olha que lindo O Platinum Centurion E o Platinum Car Essa imagem Linda da América Express Tá Aqui tem as informações Do lounge Tá Aqui tem dois espaços Um espaço para América Express E a sala do Centurion Lounge Para você Acesso aqui A sala VIP O banheiro Com chuveiro E tal Aqui uma área Para a criança brincar Um espaço Para as pessoas Poderem ficar Descansando Aqui os alimentos Tudo de graça Saladas Frios Aqui é Mais ou menos O horário Da café da manhã Então Por isso que a gente Está vendo Esse tipo de bebidas E alimentos Desse tipo Aqui sim Por ser café da manhã Omelete Salsicha Pães Maravilhosos Brawling Pãozinho Biscoitos Cafés Tá vendo Muff Tudo que tem Donuts Maldonuts Legal Aqui pessoal Eu não estou conseguindo Achar meu espaço Meu voucher Para entrar aqui Na sala Centurion Então desse lado De cá Através daqui É o espaço Que somente o cartão preto Do América Express Pode acessar Então ali dentro Só para vocês poderem ver Esse espaço É o espaço Centurion Só quem tem o cartão preto Do América Express Pode acessar a sala VIP Mas mais ou menos Esse daqui Que vocês estão vendo O espaço Centurion Que é um espaço exclusivo E tem um atendente Exclusivo Para atender lá dentro Só quem tem o cartão preto Do América Express Que é o cartão Centurion E o cartão americano Ele também Deixaria entrar Mas eu não estou achando O meu voucher De poder entrar Aqui as informações Da sala Olha quem eu encontrei Aqui na sala VIP Olha aqui Encontrei dois membros Olha aqui Quem és tu criatura E aí pessoal Sou o Edinho Tudo bem pessoal Para onde o vossa senhorita Está indo Senhor Jean Quero saber Para Miami E o senhorito A bolsinha do Jean Cheia de ouro De dinheiro Magnata Deu a sala pessoal É isso aqui Que vocês estão vendo Não tem muita coisa não Olha lá Está vendo Espaço é esse A sala do América Express Na sala VIP Você tem que ter o cartão América Express De Platinum Car Ou Centurion Card Aqui eles não vendem acesso Para você comprar não Tem que ter o cartão De Platinum Centurion É uma sala exclusiva Centurion E aí eu vou ver Se consigo achar O meu cartão de embarque Para poder De acesso a Centurion Porque eu não estou achando Esse meu voucher Vou tirar um cafezinho Aqui para vocês verem Um cafezinho Olha que maravilha Um expresso Vou mostrar para vocês Que é agora O cafezinho é bom Demais a conta Agora cedo Um cafezinho expresso Vou pegar uma xiclinha aqui Só para vocês Ficarem aqui Como que funciona Pronto Sentar aqui Com os meninos Então Essa é a sala Da América Express Comprei para vocês Aqui você vai conseguir Entrar dessa Ela está também Terminal 3 Do lado Da América Airlines Da Mastercard Black Tá Então é uma sala ampla Tá Quando o loto O bicho pega Tá E Deixa eu mostrar para vocês Aqui O lado Próximo aqui de fora Para vocês poderem ver Tá Então É uma sala Assim realmente ampla É uma sala boa Na verdade Olha lá Bicharia Uma gargadinha Aquela Bicharia Que eu não fui ainda Casulos Individuais Ninguém atrapalha você Olha que legal Olha que legal Uma sala realmente muito boa Tá É uma sala muito boa Bonita Ó Muito bonita Ampla Ó Ampla Até para tirar foto Aqui é chique Né Olha isso As cordões Olha que bonito Esse design Né Então para descansar aqui Relaxar É uma delícia Então não perde nada Para ninguém Tá Esse espaço Bich Pessoal chegando Ó Design Desenho lindíssimo É ó Cristo A estátua Tá bom Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Aqui Vou finalizar Esse vídeo Com vocês Da América Express É a segunda sala Que eu visito Aqui em Guarulhos Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Mais uma vez Um abraço Para todos vocês Aí Fiquem com Deus Oi pessoal Ontem aqui no espaço Safra A Banco Safra Para vocês conhecerem Agora a gente vai no espaço Safra E olha o Jeanzinho Com Safra Aí ó Edinho Cadê o cartão de platos No cardinho Pega lá Banco Espaço Aceita todas essas salas E o Priority Pass A Banco Safra Muito obrigado, graças. Aqui as regrinhas de como você pode acessar, ó. Só o Edinho agora usar o priority dele. Então, só para que vocês saibam, o Jean entrou o cartão do Safra e pode levar um acompanhante. O Edinho vai entrar com o priority pass... Aqui no terminal 3, a sala do Safra é a melhor que tem, tá? Eu vou perguntar aqui se tem prioridade, tem algum horário de inserção do priority pass. Às 14h até às 23h, nós aceitamos o priority. Nós só entro os clientes do Safra, executiva da Style Nice, Remediência Air France. Tá certo. Aí só consegue entrar com o priority das 23h até às 14h. Às 23h às 14h. A gente pensa que só vai conseguir entrar aqui no Safra das 23h às 14h. A sala do Safra é 24h aberta. Tá certo? Tá bom? Obrigado, viu? E aí, gente, quando você entra aqui na sala do Safra, você vê essa maravilha inteira aqui, ó. Um luxo de sala VIP. Eu adoro essa sala do Safra. Essa visão do Safra é linda. Olha isso aqui, ó. Olha que ângulo maravilhoso, né? É a sala, para mim, a sala mais top é a do Safra. Porque tem essa cobertura aqui, eu vou mostrar para vocês. Como tá vazia, eu vou poder mostrar tudo para vocês bem legal mesmo, né? Então, ó, que delícia. Olha esse espaço, pessoal. Olha isso daqui, que gostoso. Olha que maravilha, né? A sala do Safra é um luxo, né? Olha que delícia. Tudo isso aqui para nós. Os banheiros, que eu já vou entrar já em um. Revistas que você pode levar, ó. Legal? Águas, ó. Tá vendo? Aí eu continuo aqui nesse espaço maravilhoso. Tá vendo aqui, ó. Por ser café da manhã, tá vazio, tá tranquilo. Então tá dando gostoso, tá sendo gostoso para gravar, né? Ó, que delícia. Bom dia. Aí você vê aqui as informações. É a sala mais completa que eu vejo e melhor para se alimentar. Olha que delícia. Olha que isso, que gostoso. Omelete, salsicha, né? Ó, bebidas. Queijos, ó, iogurte, bolinho de chuva, ó, sucrilhos, frutas, lanchinhos, ó. Pãozinho de queijo, pastelzinho, bolinho, sucos, sobremesa, brigadeirinho, cafés. Aqui é outro espaço. Olha que maravilha. Outro espaço, ó. Mais outro espaço. Tá, ó. Muito bonito. A sala do Safra. Aí, eu tenho acesso por aqui, pelas lojas. Dutch Free. Olha lá. Mais espaço. Ó. Uma sala ampla, bonita. Eu vejo aqui o espaço Visa, né? Olha lá, ó. Tudo isso daqui, pessoal, eu vou no Safra e eu vejo tudo isso. Olha isso. Olha a recepção. Mais espaço. Quando lota aqui, pessoal, o bicho pega, tá? Ó. É uma sala, assim, realmente maravilhosa. Então, só para deixar claro para vocês, ó. Tá vendo ali, ó. Vou deixar bem claro para vocês que aqui na sala do Safra é tudo isso daqui. É uma sala do Safra. Eu acho que é uma sala confortável. É uma sala maravilhosa. Para acessar a sala do Safra, você tem que ter o cartão do Safra. Você pode trazer um acompanhante, o Safra Visa Infinity. A outra possibilidade de usar o cartão do Safra é através de comprar um voucher pelo Rewards e trocar pelo acesso do Safra. Outra possibilidade é você comprar 1.500 dólares ou euro e trocar aqui no câmbio do Safra e eles te dão um voucher para acessar a sala do Safra também. A outra possibilidade é você entrar nas executivas premium das companhias parceiras que o Safra tem como acesso que eu mostrei no início do vídeo, tá? E aí, a outra possibilidade das 23 às 14 horas, o Priority Pass que você acessa como o Edinho entrou. Então, o Edinho entrou das 23 às 14, porque nós entramos de manhã. Então, é 24 horas a sala do Safra. Então, o Priority Pass te dá esse acesso, tá? Vou mostrar o pessoal para vocês. para a gente concluir a sala do Safra. Olha lá, ele vai falando café, tá? Oi, meninos. Help me. How are you? I'm fine, thanks and you. Hello, how are you? I'm from... Não sei. Ai, meu Deus. Falei para ele de onde? I'm from Brasil. Não sabe nem falar isso. Gostar a árvore de Natal do Safra. Para vocês. Que árvore bonita de Natal. Uma olhadinha. Quem assistiu esse vídeo vai ver que foi realmente que eu vim em dezembro. A sala do Safra é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no Safra. Aqui em Barulhos. Terminal 3. Como acessar a sala do Safra. Como que você pode acessar aqui. Acompanhe o nosso canal. Eu trago todo dia informações para vocês. Vídeos diários. Aqui no nosso canal. E totalmente gratuito para vocês. Nosso canal Cartões de Crédito. Jota Renda. Replica. Replica esses vídeos. Passe ele para que a galera saiba. Como que você pode usufruir. De graça aqui. Usando os cartões. E os benefícios que o seu cartão. E o mundo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.